Internautas, eu estou ao lado de Erika Reis, apresentadora e jornalista do Leitura Dinâmica da Rede TV. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Cadu. Obrigada. Concorrendo à categoria Melhor Apresentadora? Melhor Apresentadora. Eu fiquei super feliz, porque esse prêmio é bem pop, moderno, jovem, como o próprio nome diz, e tem tudo a ver com leitura dinâmica. A gente não tem um espaço dentro do jornalismo que valorize o que a gente faz todo dia, que é cultura, música, cinema, teatro, cultura pop, game. Então, assim, tem tudo a ver. Estou super feliz de ter sido lembrada. Foram vários votos, enfim, tem uma outra comissão. Fiquei, nossa, super feliz. E hoje é o meu aniversário, então é o meu presente. Parabéns, parabéns. Estamos torcendo, a torcida, para que você leve esse troféu para casa. Quero saber, o Leitura Dinâmica, você acha que ele revolucionou o jornalismo no fim de noite? Porque a gente sempre viu aí as mesmas coisas, aquela coisa mais séria, e você vem com algo mais diferente, mais jovial. Você acha que ele revolucionou o jornalismo ali no fim de noite? Com certeza. O Leitura Dinâmica foi o primeiro jornal a ficar de pé, a ter movimento, a mostrar um telão e ter uma interatividade. Foi a primeira digital também no Brasil, a Rede TV. Então, assim, a gente sempre esteve um passo à frente. Hoje, todo mundo faz. A Renata Maranhão ficou no Leitura Dinâmica durante nove anos e fez com excelência. Era a cara dela. Eu lembro que quando eu assumi, eu falei, nossa, mas será que eu vou conseguir ser tão cool que nem ela? E acho que é um jornal incrível, assim. Ele realmente tem uma pegada rápida. As pessoas não têm mais tempo, né? De ficar vendo aquela reportagem de três minutos. Então, a gente vai no ponto-chave com jornalismo, assim, imparcial. É bem legal. Eu amo. Tenho muito orgulho do Leitura. E a grande marca da Rede TV também, né? É, no jornalismo, sim. A gente começou esse trabalho há muitos anos e até hoje é reconhecido como esse. Por exemplo, o Prêmio Jovem com Leitura, né? E por falar em Rede TV, a emissora se tornou aí a maior do mundo na internet. E vocês estão de parabéns. O conteúdo que vocês produzem lá é muito legal. Conteúdos exclusivos, né? Como é que você tem enxergado esse mercado da inclusão, da mesclagem do pessoal da internet para a televisão e da televisão para a internet? Esse cross-media, que é uma coisa... Infotainment é quando você começa a misturar o jornalismo com o entretenimento. E a internet sabe fazer isso muito bem. Eu tenho um programa na rede digital que chama Miglis. Se você não conhece, uma oportunidade. É um debate entre quatro mulheres, jornalistas, de vários assuntos, assim, de comportamento, enfim. E, assim, são públicos completamente diferentes, mas eles acabam se unindo de certa forma. Então, como o Leitura Dinâmica já é um jornal que está todo digitalizado, tem as informações em redes sociais, a gente acaba trazendo esse público, um conhece o outro. Então, é muito legal. Érica, a gente agradece pela entrevista. Sorte aí na premiação do Prêmio Jovem Brasileiro e sucesso também na Rede TV através do Leitura Dinâmica. Obrigado. Obrigada a você, Cadu. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto